Desde 2002, quatro hospitais em todo o país estão credenciados a realizar a transgenitalização pelo Sistema Único de Saúde. Antes de incluir a cirurgia na lista do SUS, o Ministério da Saúde encomendou uma pesquisa para garantir a segurança do procedimento e saber o que era necessário para que o nível de desistência ou arrependimento fosse o mais baixo possível. A psicóloga solta o cabelo e arruma cuidadosamente as mechas. Vestido longo, muitos acessórios, unhas impecáveis. Jaqueline é vaidosa como grande parte das mulheres, só que nem sempre foi assim. Ela é transexual, foi registrada como Jaques Gomes de Jesus, mas há dois anos assumiu o visual feminino. Eu já vinha de aplique no cabelo, eu comecei a me maquiar, ainda vindo com uma roupa masculina para o trabalho. E aí o dia que eu já tinha trabalhado com eles, eu já vim totalmente vestida normalmente. Então aí foi um trabalho bom também para acostumar. Eu imaginava que talvez tivesse alguma dificuldade no uso do banheiro, por exemplo, não teve nenhum problema quanto a isso. Foi super natural. Então foi um processo bom, eu fiquei muito feliz, porque foi bem cuidadoso. O apoio da família foi fundamental e vem desde quando Jaqueline era pequena. Na minha vivência sempre fui assim, sempre me entendi de uma forma feminina, sempre vivi dessa forma. E muitas pessoas que conviviam comigo também viam que eu tinha comportamentos, que eu tinha práticas femininas. Então é algo muito antigo. Agora, me assumir é algo mais recente, porque é um trabalho comigo mesma, com a minha família, com os meus amigos, com o espaço que eu vivo, com a sociedade. Na adolescência, a psicóloga chegou a pensar que era homossexual. Com o tempo, passou a se ver como mulher num corpo masculino. E com apoio psicológico, assumiu a transexualidade. É um grande desafio, porque em geral as pessoas transexuais, elas quebram essa norma rígida que está na cabeça das pessoas, em geral da sociedade, que o seu sexo biológico determina o seu gênero. Determina se você é homem ou se você é mulher. O que a gente está colocando é que o sexo biológico não determina. E não é, por exemplo, um procedimento cirúrgico, que faz parte dessa lógica binária, que vai te transformar em uma mulher, um homem. Não é porque constrói uma neovagina em você que você se torna uma mulher. Você já era. Se não, não tem sentido você fazer. Para manter a aparência, a psicóloga faz visitas regulares ao endocrinologista e mantém sob controle o uso de hormônios. Cuida da pele para evitar os pelos e já percebeu algumas mudanças no corpo. Agora, espera regularizar os documentos. É uma situação muito desagradável. Às vezes é difícil de explicar. Então, a gente luta também para adequar os documentos. Eu não quero esperar que adeque os meus documentos. Eu quero correr para tentar arrumar, resolver a questão do meu nome, que é uma primeira questão. Quem sabe do meu registro civil também, da minha identidade, porque me afeta em outros aspectos da minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Por exemplo, no momento eu não posso casar com o meu companheiro. Não formalmente. Porque a gente ainda, juridicamente, seremos como duas pessoas do mesmo sexo. A cirurgia de transgenitalização ainda é uma possibilidade. Jaqueline pensa em passar pelo procedimento, mas quer ter certeza de que é a melhor opção. Isso porque não sente incompatibilidade entre a anatomia do seu corpo e a certeza de que pertence ao sexo oposto ao do nascimento. Eu acho que tem que tomar muito cuidado, não só pelo fato que ela é reversível para algumas pessoas. Elas têm que avaliar. Mas também porque algumas fazem, em vista da pressão da sociedade. Se a pessoa faz pressão dessa forma, eu acho que ela causa muito sofrimento para ela mesma. Então, acho que a gente tem que separar as duas questões. Combater esse preconceito da sociedade, levar uma compreensão da nossa questão, que é uma questão específica de identidade. Não necessariamente é uma questão de sexualidade. No Sistema Único de Saúde, quatro hospitais estão credenciados em todo o país a realizar o procedimento. O Hospital das Clínicas de Porto Alegre, Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, Hospital Pedro Ernesto da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Goiânia. Foram estes hospitais que, há mais de 10 anos, fizeram a pesquisa sobre a transexualização e ganharam também experiência. É tanto que a experiência deles é de que, e o Ministério encomendou uma pesquisa, antes de fazer suas portarias, encomendou um projeto de pesquisa ao Hospital Pedro Ernesto da UERJ, para ter a garantia de que o procedimento é seguro e que o nível de desistência, o que é que é preciso ser feito para que o nível de desistência ou de arrependimento seja o mais baixo possível. Segundo a diretora de atenção especializada do Ministério da Saúde, os pacientes atendidos pela rede pública são submetidos a duas cirurgias. Para o SUS, a primeira fase, que é da amputação do pênis, da construção da neovagina e da amputação, a retirada dos testículos, a extração dos testículos e bolsa escrotal, é um procedimento que sai um pouco a quê? Um mil e quinhentos reais. Porque é o que eu lhe digo, não é complexo. Na segunda fase, que tem de se cuidar da voz, tem de propiciar ao indivíduo uma voz mais aguda, que se faz com a retirada ou com o alargamento das cordas vocais, e também, quando o pomo de Adão é muito saliente, a retirada do pomo de Adão. O número de procedimentos realizados pelo SUS tem aumentado anualmente. Em 2008, foram 10 cirurgias. Em 2009, passou para 31. Neste ano, de janeiro a junho, foram realizados 16 procedimentos de transgenitalização. O SUS, além de ter uma gestão inteiramente descentralizada, competindo aos gestores locais, garantiu acesso, os hospitais têm suas filas internas. E, no caso do processo transexualizador, esta fila é variável, porque vai ter a fila do que está sob avaliação psiquiátrica. Vai ter o número de pessoas que estão sob a terapia prévia, hormonal. Estão outros sob a psiquioterapia. Então, falar em fila é uma gama de situações que têm seus próprios momentos e suas etapas. Nós podemos ter fila em todas essas etapas. Os hospitais tiveram que comprovar infraestrutura suficiente para atender às exigências. O procedimento é regulamentado pela Resolução 1652 de 2002 do Conselho Federal de Medicina, e prevê consultas com o psicólogo por, no mínimo, dois anos, além de terapia hormonal e acompanhamento pós-cirúrgico. A definição de se submeter ou não a um processo transexualizador é uma decisão individual. Então, o indivíduo é que decide isto, no seu direito de autonomia, de decidir sobre o seu próprio corpo. Mas acontece o seguinte, que ele se enche de expectativas. Então, ao longo de todo este processo, ele pode simplesmente chegar à conclusão e, principalmente, discutindo isto entre pessoas com a mesma intenção. E também conhecendo casos já acontecidos, ele pode chegar à conclusão que não é propriamente o que vai atender à expectativa. Envie a sua sugestão para o Repórter Justiça. O endereço é repórter.justiça, sem cedilha, arroba stf.jus.br O primeiro fruto que é proibido Você não acha irresistível Nesse fruto que está escondido É um paraíso, é um paraíso Eu sei que o fruto é proibido Mas eu, a libertação, acho que não Mas eu, a libertação, acho que não